Ele tem um nome considerado polêmico por uns, engraçado e criativo por outros. Vem publicando desde 2008 volumes que são fragmentos de um só livro. Concerto, número único em mim, maior para palavra e orquestra poema, de Alves de Aquino, o poeta de meia tigela, e é ele que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, poeta? Tudo grato, Rosane. Seja bem-vindo. Primeiro de tudo, aquela curiosidade de saber por que a escolha desse nome, poeta de meia tigela. Rosane, as razões são várias, mas eu sinto hoje a necessidade de dizer algo. É muito comum nós nos depararmos com aqueles que se auto-intitulam poetas e fazem disso uma desculpa, uma razão para se desviarem de um cuidado maior com os demais. Poeta, então é desligado, então é descuidado. E isso sempre me preocupou, porque, a meu ver, quem assume o qualificativo de poeta tem, na verdade, uma responsabilidade a mais. E nessa condição de maior responsabilidade, em função de uma maior sensibilidade, de uma maior delicadeza, de uma maior compreensão da realidade, de uma compreensão mais sutil do cotidiano, quem se denomina poeta tem que estar mais voltado para o cuidado com o outro. Como isso não acontece, eu preferi retirar do qualificativo poeta essa pretensão, esse deslumbre, e acrescentei o de meia tigela. Ao mesmo tempo, ao fazê-lo, eu tinha a intenção de criar um personagem, um, como diria o Guimarães Rosa, um personagente. Um nome que fosse, ao mesmo tempo, a denominação do autor e um personagem da obra. Essa foi a intenção. O poeta de meia tigela é um personagem da obra escrita por ele mesmo. Fala um pouco desse projeto que você vem desenvolvendo desde 2008, que são livros que fazem parte de um só livro. Mostra pra gente. Como eu não tive até agora a condição de publicação do todo, pelo menos do todo provisório, eu venho dando mostragens do concerto, do concerto número único e maior para a palavra orquestra. Esse subtítulo poema, ele indica a unidade. Todos os poemas que o constituem, que constituem o concerto, me parecem ser, na verdade, notas de uma mesma orquestração. Como as vivências das várias pessoas são, na verdade, uma única vivência. Então, como eu não posso dar vazão à publicação integral do livro, eu publico pequenos arranjos. São recomposições do concerto. Se o concerto é uma grande orquestra, eu diria que são orquestras de câmara. Então, em 2008, eu publiquei o Memorial, Bárbara de Alencar, que tem como finalidade a abordagem de uma pequena epopeia que tematiza a participação do Ceará na Confederação do Equador e, em particular, a da Bárbara de Alencar, no Primeiro Levante, que a levou à prisão, ao exílio e a um certo ostracismo. Depois, publiquei o primeiro movimento do concerto. Aqui é a primeira parte das quatro partes que constituem o todo, esse todo provisório, sempre inacabado. E essa primeira parte, ela hoje já foi refeita, já foi revista, já foi acrescentada, já se transformou. Não integralmente, mas já se transformou bastante. Ela é a primeira parte das quatro partes que compõem a unidade, que é o concerto. Foi publicada em 2010. Maravilha. Depois, um apanhado de várias possibilidades do verso, do soneto ao verso-livre, ao haikai, unir essa diversidade num livrinho chamado Girândula. Ele gira. Os gêneros aqui dentro giram. Então, eles vão se alternando. E daí o nome. É também um apanhado das várias possibilidades do todo. E, maravilha, o mirar e o campo dos olhos. Esse livro, eu tive que publicá-lo como Alves de Aquino. Ele é um conjunto de 64 sonetos. Agora, são sonetos que brincam com a forma. Então, não se espere aqui encontrar o soneto na sua dimensão tradicional, na sua dimensão mais linear. Os versos aparecem quebrados, aparecem transitando pela linguagem visual, pela linguagem do concretismo. E, no entanto, mantendo a dimensão do que seria um soneto. Esses 64 poemas compõem um painel, que é o Miravilha. O Mirai, o campo dos olhos. Ele também se subdivide em quatro partes, assim como o todo do concerto. Essas quatro partes, eu posso dizer que elas são uma saída do eu para o encontro de si no nós. É a poesia que, aos poucos, vai se reconhecendo no outro, até que ela chega a si mesma, e esse si mesmo somos todos nós. Por isso, o poema que encerra, o livro, ele é o A e o Z, e ele encerra como uma espécie de de ida da primeira à última letra, como sendo o fechamento de um ciclo que leva do eu ao outro. Maravilha. Miravilha. E tem aí a revista Mutirão, que você também é editor desse projeto. São dois exemplares. Eu venho organizando essa revista e o intuito é esse, é fazer a passagem para o outro. Então, são várias pessoas que se reúnem e talvez a maior razão dessas pessoas estarem aqui seja a amizade, seja o fato de que são pessoas bem-vindas e podem juntar-se no mutirão que compõe um livro e também compõe um mutirão de linguagens. Então, o mutirão 2, por exemplo, ele traz a capa do Zé Tarcísio e traz fotografias, traz poemas, crônicas e contos. Então, há uma multiplicidade de linguagens. A ideia é reunir pessoas em torno de uma finalidade comum, um mutirão de linguagens e de pessoas. Então, essa é a primeira, né? O primeiro mutirão. Então, todos esses livros estão nesse projeto maior que é o Concerto. Mostra para a gente. Que é o Concerto. Essa é uma edição caseira de 2007. O livro já se encontra bem mais robusto, bem mais encorpado. Muito foi acrescentado a ele. E a ideia é que esse livro não tenha um acabamento, no sentido de uma finalização. Porque, a meu ver, nenhuma vida termina. Todas as vidas são suspensas. E a obra, como ela é o espelho do artista, ela é o retrato do artista, como, na verdade, o telespectador tem a impressão de estar me vendo e você tem a impressão de estar me vendo, mas, no fundo, não estão. Estarão me vendo melhor quando diante desse livro. Então, esse livro é o verdadeiro eu. Esse sou eu. Então, como uma vida, ela se suspende, mas não termina, esse livro, ele não termina. Eu vi, uma vez, uma distinção entre o inacabado e o inacabável. O inacabado pode ser definido como aquilo que tinha a pretensão de totalidade, de conclusão e foi pego em flagrante a ponto de não se concluir. O inacabável já parte da pretensão de que não há conclusão. E, talvez, esse é um outro sentido do meio tigela. A tigela está pela metade porque ela está a caminho. E estará sempre pela metade porque ela estará sempre a caminho. Nem esvaziada de todo e nem completa de todo. E assim é o conserto. Daqui a alguns anos, eu tenho a pretensão de publicar a versão mais próxima então da totalidade. Mas então da totalidade. Porque outras versões virão e ele não se concluirá como nenhuma vida se conclui no fundo. Ok. Então, lê um poema aí pra gente. Aproveitar. Você está aqui com tantas poesias maravilhosas. Lê alguma coisa pra gente. Eu vou ler, Rosane, um soneto feito recentemente e que dará uma ideia do meu trabalho com essa forma. Eu insisto, quando trato disso, em dizer que, apesar da minha preocupação com a forma, não é uma preocupação da forma pela forma, nem da arte pela arte. Trata-se, na verdade, de lembrar que forma é conteúdo. Então, eu quero sempre, ao procurar retrabalhar o soneto ou outras formas poéticas, eu quero, no fundo, testar a elasticidade dessas formas e, assim, a elasticidade da própria linguagem. Então, esse soneto feito recentemente, ele tem como tema essa elasticidade de um eu para o outro, assim como o soneto mesmo se mostra elástico nos experimentos que aqui se apresentarão. Também é ligar-se-á ao mutirão, na ideia de coletividade. Eu que sequer eu só, eu eu sem tus, eu sem outros eus, a sós, não faz jus ao seu ser mais eu. Se não se depara com eus que não o seu, se não é eu para outrem, eu para nós, não é eu plus. Mas eu mínimo, menos, não de trus, eu sem com, é eu sem mi, não se ampara em si, não é eu, é i que separa sem adição. Eu, i, eu sem plurals, sem junção. Eu é eu máximo, si, é eu junto a eu, eu com ti, a ti. Eu que não si, porém eu nos, eu vós, eu vos, tu eu, vos seu, no seu, é vós geraus, tanteus, to deus, eu universaus. Maravilha! Onde as pessoas podem encontrar os seus livros para comprar? Rosane, em poucas, mas importantes livrarias da cidade de Fortaleza, no brechó literário Rambô. Que vem desenvolvendo um papel importante como centro de divulgação cultural na Viveria Fanzine, no Sebo do Geraldo. E também, quem entrar em contato a partir do endereço poetademiotigela.com.br Pode receber em casa, porque eu envio gratuitamente. Maravilha! Obrigada, poeta, parabéns. Grato, Rosane. Que você continue se inspirando e fazendo poesias maravilhosas, aí muitos e muitos anos para a nossa poesia. Grato, grato. E o Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima semana com muito mais poesia, literatura, cultura, para você, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.